Música Vocês imaginem agora, aquele dia gostoso pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa e aquele solzinho gostoso começa a bater às 9 da manhã na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir a partir desse momento para 22, 23, 24 graus agora, um calor insuportável começa a tomar conta do seu corpo, é muito, muito quente e a temperatura vai subindo cada vez mais, 25, 26, 27, 28 graus agora, começa a sentir o suor escorrendo pelas suas mãos, pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, começa a se abanar, só isso que te alivia, isso, 40 graus agora, ai, insuportável, é o dia mais quente do ano, muito, muito quente, 42 graus agora, 43, 44 graus, é o calor insuportável, só se abanando que alivia e aquele, lógico, calor atrai mosca e começa a espantar as moscas na sua frente, é muita mosca, espanta as moscas, abana o coleguinha do lado para ajudar, só abanando o coleguinha para ajudar, isso, e ai aquele ventinho gostoso no sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio, um frio insuportável, ai, aquele frio, é o dia mais frio do ano, isso, 18, 17, 16, 10 graus agora, aquela chuva gelada começa a cair, ai que frio insuportável, começa a tremer, isso, aquele frio que vem de dentro do osso, é um frio insuportável, começa a tremer, só o amiguinho do lado que te esquenta, ai, abraço o coleguinha, abraço o coleguinha do lado, isso, menos 2 graus agora, ai que frio, é muito frio, um frio insuportável, menos 5 graus agora, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta, completamente ao normal, e você se sente muito bem, vocês são amigos, quem? Não você? Não, legal, vamos lá, tava frio né? Não, tava muito frio, o que que é? Minha volta até gelada, vocês se conhecem? Não, pode, se tiver com frio, pode tentar colocar a blusa, quanto mais tenta, mais difícil fica, pode pôr, então é tentar pôr. A gente espera, não tem problema. Você se sente muito bem, só troca com ele. Ah, é, braço direito, braço esquerdo. Não, você inverte com ele. Ah, blusa. Ah, vai lá, querido. Você veio com quem? Com meu marido. O que é o do marido? Ah, tá. Normal ele esquecer como põe a blusa? Não? Você lembra agora. Pode, pode colocar. Uma salva de palmas para... Aplausos Aplausos